Olá pessoal, Oficina de Arte Diversa trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer esse incrível caminhão Peterbilt, que é aquele do filme dos Transformers. Veja aí que ficou muito bonito, muito bem detalhado. E nós vamos fazer a carreta dele logo em breve e eu vou fazer a votação aí para ver o que vocês preferem. Bom pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos e deixem o like porque deu muito trabalho. São 3 horas da madrugada e eu ainda estou fazendo vídeo. E tudo isso para não deixar vocês aí sem vídeo nessa semana. Pessoal, quero pedir a todos vocês também que não conhecem o meu canal de animações, o canal SnapTed. Veja aí, já tem 4 desenhos, eu vou estar colocando mais um agora semana que vem. E é isso aí, eu peço a vocês que se inscrevam lá, assistam os desenhos e deixem bastante like lá para me ajudar. Eu estou quase completando mil inscritos aí, quando eu completar mil inscritos eu paro de perturbar vocês, pedindo para vocês se inscreverem. Então se inscreve aí para me ajudar. O link vai estar na descrição e nos comentários e em algum lugar aqui também, em um card aqui no cantinho do vídeo. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, os materiais necessários são cola instantânea, cola quente. Vamos precisar aí de uma canetinha preta de marcar CD. Vamos precisar também de estilete e tesoura. Lembrando sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Dois palitos de churrasco. Também usei dois canudos de refrigerante, um clips desse mais grosso, um pedacinho de arame de construção, régua escolar comum, papelão. Como eu sempre digo, eu utilizo de caixa de leite, mas você pode utilizar o que você tiver aí. É importante que seja mais fino. Eu usei duas latinhas e meia para fazer essa experiência. E vamos iniciar então. Se faltar algum material eu coloco na descrição, mas creio que estejam todos aqui. Bom pessoal, para iniciar aqui, aqui eu recortei um pedaço de papelão com um comprimento de 14,5 cm por 10,5 cm. Eu sei que vocês estão estranhando aí que não está sendo filmado por cima, mas o meu suporte que segurava o celular quebrou na hora que eu fui armar aqui. Então eu tive que improvisar aqui para poder fazer o vídeo para vocês. E com o nosso retângulo aqui, pessoal, o próximo passo, numa caixa de sabão em pó, eu recortei aqui também um grande retângulo de 10 cm de comprimento por 4 cm de largura. E vou fazer isso aqui, com a minha régua, eu vou medir aqui, ou melhor, eu vou medir do lado de cá, na parte de baixo. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou colocar aqui assim, e veja aí, vou medir 1 cm aqui, e marcar. Marquei 1 cm, tudo que eu vou fazer aqui agora é isso aqui, e já vai dar praticamente a forma aí da frente do nosso caminhão. Veja aí, e fiz isso aqui, e agora eu vou recortar esse canto. Prontinho, aqui está. Basicamente, isso daqui é a base aí do nosso caminhão. Vou colocar aqui assim, ó, nessa posição, e vou apenas fazer isso aqui, ó, desta forma. E para o próximo passo, eu recortei aqui, ó, um pedacinho de papelão comum, e fiz dois buraquinhos, olha, com a distância de 3 cm. Vou colocar um papel branco aqui só para mostrar para vocês. Prontinho, vou pegar aqui duas canetas, vejam aqui, ó, vou colocar uma aqui, ó, dessa forma, e a outra aqui, ó. Prontinho, já fiz aí o meu círculo. Eu recortei este círculo, numa caixa de sabão em pó, veja aí, ó, o mesmo tamanho. Vou pegar o meu círculo aqui, aqui eu peguei o meu círculo, olha, e dobrei ele exatamente ao meio, veja aí, ó, dobrei ele ao meio. E aqui agora, ó, vou medir aqui, ó, meio centímetro, e vou dobrar ele aqui, ó, meio centímetro para cá, ó, meio centímetro depois do meio. Não reparem não, eu estou meio atrapalhado hoje aí. E prontinho, e veja que ficou aqui, ó, olha o tamanho, ó, 3 cm e meio. Aqui, ó, aqui agora nós vamos estar colocando ele aqui, ó, desta forma, e apenas vou contornar aí, ó, desta forma aí. Vou medir agora 1 cm aqui, ó, na lateral, 1 cm. Tendo feito isso, vou ligar aqui, ó, o cantinho de cima até a lateral. Desta forma. Tendo feito isso aí agora, nós vamos para o próximo passo. Vou pegar uma régua aqui, ó, e vou terminar de colocar aqui na linha do meio, vou terminar aqui, ó, dar continuidade a esta linha. Veja aí, ó, desta forma. Vou medir aqui, ó, 6 cm e meio, e vou marcar. Vou medir também 6 cm e meio na parte de baixo, e vou marcar também. E agora estarei subindo uma linha reta. Veja aí, ó, desta forma. Tendo feito isso, também estarei marcando aqui, ó, de um lado 2 cm e meio. Você pode marcar aqui, ó, 2 cm e meio aqui, ó, 2 cm e meio, e também 2 cm e meio do lado de cá. Somente para fazer aí uma risca no meio do nosso papelão. Para fazer aí o detalhe aí, desta forma. Tendo feito isso, vou marcar aqui, ó, 5 cm e meio aqui na parte de baixo, 5 cm e meio, 5 cm e meio, e na parte de cima, eu marcarei aqui, ó, 5 cm. Marquei os 5 cm, agora vou ligar aí, ó, que é esta parte que nós não iremos aproveitar. E aqui, ó, vou marcar aqui, ó, meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo. Para fazer isso aqui, ó, apenas meio centímetro. Veja aí, ó, desta forma. Tendo feito isso, também estarei marcando aqui, ó, 1 cm para fazer o detalhe aqui, ó, do capô do carro. 1 cm de cá e 1 de cá. E também estarei ligando aí, ó. É um detalhe aí da parte da frente, vejam aí. E aqui, agora, para o próximo passo, vou marcar aqui, acima da linha, desta linha aqui, ó, meio centímetro. Marco para cá, também marco meio centímetro para lá e faço um risco. Desta forma, veja aí. Na parte de cima, marcaria aqui, ó, 1 cm, ó, de cá. Você pode marcar em qualquer outro lugar aí, que você quiser. Na verdade, que já tem até 1 cm marcado aqui, ó. Então, nós estaremos só ligando aqui, ó. Desta forma. E agora, vamos fazer a janelinha. Para fazer a janelinha aí, primeiro vai ser necessário nós fazermos o risco da porta. Aqui, ó, na linha aqui de baixo, vou marcar aqui, ó, 1 cm e meio. 1 cm e meio aí, ó, desta forma. E 1 cm e meio aqui, ó, mais acima. Desta forma. E vou estar riscando, olha. Observem bem que a linha, ela vai chegar, ó, meio centímetro dessa linha de cima aqui, ó, meio centímetro para baixo. E aqui, eu vou deixar faltando 1 cm, aproximadamente, para chegar nesta linha. Vou tentar dar uma arrumada aqui na câmera para aproximar mais. Bom, pessoal, acho que deu uma melhoradinha para vocês verem aí, né? Acho que vai dificultar é para mim conseguir fazer os desenhos. Mas, dando continuidade agora, vamos fazer, finalmente, a janela aí, ó. Como nós não vamos recortar as janelas, então você pode fazer um risco aqui, ó. Bem fininho, ó, deixa cerca de uns 2 mm aqui, ó. Veja aí, ó. Observem como eu fiz. Isso vai ser a porta ainda, na verdade. Não estamos na janela. Eu vou arredondar o cantinho para cá e o cantinho da outra linha. E veja que eu só cheguei ela até aqui, ó, nessa linha de cima. Aqui agora, você vai tentar descer ela reta aí para baixo, ó. Tenta descer ela reta aí para baixo e deixa faltando 1 cm para chegar aqui, ó, nessa linha. Agora sim, nós podemos tentar fazer a janela aí, ó. Deixa aí também uns 2 mm, dessa forma aí, ó. Vou riscar do lado de cá também. Você pode deixar aí a coluna da janela bem fininha, já que nós não vamos recortar. Tendo feito isso, vou aqui, ó, na parte de cima. Não encosto os cantinhos para possibilitar o arredondar os cantinhos para ficar mais bonito. Prontinho, ó. Aqui agora é só pintar a janelinha de preto. E aqui, ó, vou colocar minha régua assim, ó. E riscar aqui cerca de meio centímetro para cima sem encostar nas laterais. Veja aí, ó. E agora é só arredondar aqui os cantos, ó. Desta forma. E a portinha já está pronta aí, ó. E agora é só recortar aí o nosso molde. Lembrando que você pode fazer aqui também a maçaneta, ó. Só um risquinho mesmo. De 1 cm por 1 mm aproximadamente. Prontinho. E pinta também a sua janelinha de preto. Após ter recortado, veja aí as partes que nós iremos descartar. Veja aí, ó. Nós iremos descartar essa parte, essa. E esse grande pedaço aqui em cima. Veja aí. Lembrando-se que o pedaço aqui, ó. Da cavidade do pneu nós vamos usar aí para fazer a parte que vai o pneu. Então, essa parte eu estou falando de descartar, mas você não vai jogar fora. E para fazer a outra parte, é só você pegar outro pedaço desse mesmo tamanho. Virar a sua peça assim, ó. Dessa forma. E contornar. E um pedacinho que eu esqueci de mostrar. Eu arredondei aqui, ó. Como é de 10 centavos. Eu havia me esquecido de mostrar para vocês. Veja aí, ó. O canto aqui, ó. Eu arredondei ele dessa forma como é de 10 centavos. Veja aí, ó. Que aqui está arredondado, ó. E prontinho. Agora vamos para o segundo, a segunda parte. Aqui eu já recortei aí, ó. Como vocês podem observar, as duas peças. Veja aí, ó. As duas peças. Tanto a virada para um lado, quanto a virada para o outro. Como vocês podem ver. E vamos agora para a parte de trás, aí, ó. Daquele baúzinho que fica atrás da cabine. Aqui eu recortei um pedaço aí de papelão. Com o tamanho de 9 centímetros de comprimento, ou de largura. Por 10,5 de comprimento. Veja, 10,5 de comprimento. Por 9 de largura. E aqui vamos fazer a seguinte medida. Para iniciar aí, nós vamos fazer aqui, ó. 1,5. 1,5 centímetro. Pode marcar aí, ó. Pode ser tanto aqui em cima, quanto mais para baixo. Fica ao seu critério. 1,5 em cima. 1,5 embaixo. E agora eu vou passar um risco aí, ó. Ligando as duas partes. Dessa forma aí, ó. Veja aí. Aqui agora, eu vou medir aqui, ó. 4 centímetros. Ou melhor, 3,5 centímetros. Tendo medida aí, os 3,5 centímetros, nós vamos marcar aqui, ó. Marcou aqui? Você marca aí também do outro lado, 3,5 centímetros. E vamos fazer uma linha. Vamos fazer uma linha aí, ligando as duas partes. Dessa forma. Veja aí. Para o próximo passo aqui, nós vamos medir aqui, ó. 1,5 centímetro apenas na parte de cima. 1,5 centímetro. Medir o 1,5 centímetro aí. E agora eu vou ligar aqui na linha dos 3,5 que nós acabamos de fazer. Veja aí. Dessa forma aqui, ó. E aqui agora, vou marcar aqui, ó. 1 centímetro lateral. Marquei aqui, ó. 1 centímetro lateral, como vocês podem observar aí, ó. E vou marcar 4 centímetros aqui, ó. Veja aqui, ó. 4 centímetros. E vou ligar aí, ó. As duas marcações que acabamos de fazer. Dessa forma aí. Tendo feito isto aí, eu vou aqui, ó. Marcar aqui, meio centímetro para cima. Isso daqui é só o detalhe mesmo do caminhão. Meio centímetro aqui. Meio centímetro aqui. Vou fazer um risco aí ligando as duas partes. Dessa forma aí, ó. Aqui na parte de baixo, estarei marcando aqui, ó. Apenas meio centímetro aqui, ó. Nessa partezinha aqui de baixo, ó. Meio centímetro aqui, ó. E vou ligar aqui, ó. No cantinho. Só para dar um pequeno cortezinho aí, ó. Um pequeno design. Na nossa peça. Aqui novamente, peguei minha moedinha de 10 centavos aí, ó. E vou arredondar aqui o cantinho. Utilizando minha moeda de 10 centavos. Prontinho. E para o próximo passo aqui, ó. Eu recortei um quadradinho na caixa de sabão em pó. É um quadradinho aqui, ó. Com 2 centímetros e meio. Por 2,5. Como vocês podem observar, eu dei um pequeno cortezinho aqui, ó. Nos cantos. Bem pouquinho mesmo. E estarei aqui, fazendo isso aqui, ó. Você vai deixar aí, ó. Ele cerca de meio centímetro para baixo. E menos de meio centímetro, se possível, para a lateral. Como vocês podem observar. Vou contornar ele aqui, ó. Eu vou contornar ele aqui. Prontinho. Já contornei, como vocês podem observar aí. Vou fazer aqui um pequeno quadradinho, mesmo. Só de detalhe aqui no cantinho dele, ó. De meio centímetro por meio centímetro. É um detalhe que na foto que eu baixei tinha. Então, por isso que estou fazendo. Vou fazer isso daqui, ó. Risquinhos para os lados, ó. Como se fosse uma cruzinha lá dentro. Prontinho. Para o próximo passo. Aqui eu recortei um retângulo na caixa de sabão em pó. Veja aí, ó. De 3,5 centímetros por 2 centímetros de largura. Vou medir aqui, ó. Meio centímetro. Do lado de cá dele. Meio centímetro. E vou ligar lá até o cantinho, ó. Desta forma aí. Tendo feito isso, vou recortar este canto. E também já vou aproveitar e cortar todos os cantinhos assim, ó. Bem pequenininhos. Veja aí, ó. Só para ficar levemente arredondado. Tendo feito isso, vou colocar ele aqui, ó. Veja aí, ó. Quase encostado na lateral aqui. E meio centímetro abaixo desta linha do meio. E vou contornar ele. Como vocês podem observar aí, ó. Vou contornar ele com a minha caneta. Já contornei aqui, como vocês podem observar. Tendo feito isso, vou dividir aqui, ó. Aproximadamente no meio. Vou fazer aqui, ó. Uma marcaçãozinha aqui, ó. Dos dois lados. Tentar dividir aí mais ou menos no meio. Fazer um risco. Veja aí, ó. Depois aqui, ó. Tentar fazer outro risco aí, ó. Deixando uns dois milímetros apenas. De distância aí. Para ser a coluna da janela. Eu baixei algumas fotos. Alguns tinham portas laterais. E outros só tinham a janela. Esse é um dos que só tinha a janela. Agora vou pintar a janela. De preto. Recortar este canto. Este cantinho. E o daqui de baixo. E volto a mostrar para vocês aí. Prontinho, pessoal. Aqui, ó. Recortei tudo, como vocês podem observar. E aí, para você fazer a outra parte. Igualmente, a gente fez a outra. Você vai colocar assim no papelão. Riscar ao redor. E prontinho. É só fazer a outra parte da mesma forma que fizemos essa. Lembrando-se que a parte vai ficar oposta. Veja aí, ó. Desta forma aí, ó. Que vocês estão vendo. Vou desmontar esta estrutura aqui. E vamos continuar o vídeo. Prontinho, pessoal. Estamos aqui com todas as nossas partes aí, ó. O baúzinho de trás. E também, já à frente aí da nossa scanne aí. Bom, pessoal. Aqui, para o próximo passo. Eu recortei aqui, ó. Um grande pedaço de papelão. Como vocês podem observar. Este papelão aí, ó. Ele mede 28 centímetros. Como vocês podem observar. 28 aí, ó. Por... 10,5. 10,5. Eu vou fazer aquele processo. Que eu já ensinei em vários vídeos. Mas que eu sempre estou ressaltando novamente. Porque sempre tem gente assistindo aí, ó. Pela primeira vez. Que eu passo a cola aqui, ó. Na lateral. Lembrando-se que nós sempre cortamos o comprimento do papelão. Neste sentido aqui, ó. Para ficar esses pedacinhos aqui, ó. Furados. O comprimento sempre é nessa parte. Quando não é, eu aviso. Vou passar a cola aqui, ó. Nessa parte aqui. Dessa forma aqui, pessoal. Minha cola ainda não tinha aquecido o suficiente. Tive que esperar alguns momentos aqui. Para que ela... Veja aí, ó. Passei a cola. Agora é só você apertar os cantos aí, ó. Para sumir essa parede grossa aí, ó. Do papelão. Você vai apertando assim, ó. Para dar um bom acabamento no seu papelão, ó. E veja aí, ó. A diferença, ó. Aqui, às vezes, sai um pouquinho de cola para os lados. É só você aparar as rebarbas aí, dessa forma. Vou fazer isso em toda a circunferência dela aqui, ó. Dos dois lados. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Ficou fechadinho, ó. Os poros aí do papelão lateralmente, ó. E agora nós vamos apenas colar lá na nossa... Nosso baúzinho, ó. Vamos pegar aqui, ó. E vamos começar passando cola... Aí no nosso... Na nossa peça. Observem bem o lado pelo qual eu comecei. Veja que eu não passei a cola na quina dele aqui, ó. Vou aguardar a secagem aqui. Prontinho, ele já secou. Como vocês podem observar. Você pode dar uma reforçada de cola aqui por dentro. Para não acontecer dele se soltar depois. Vou pegar minha outra peça aqui, ó. Vou colar o mesmo lado aqui também. Da mesma forma. Prontinho. Já colei as duas partes, como vocês podem ver. E aqui ficou a parte onde é arredondada. Então, para dar uma facilitada aí, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Veja, vou apertando com a minha régua aqui, ó. Para quebrar a fibra do papelão. Para que ele consiga dobrar aí, ó. Com perfeição. Veja aí, ó. Dessa forma. Assim. Para dar aquela leve dobrada aí, ó. E aqui agora eu vou apenas colar aqui, ó. Dessa forma. Passar cola aqui. Também aqui. E apenas vou deitar a minha peça aí, ó. Dessa maneira. Desse jeito aí. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Ficou bem coladinho. Lembrando-se que eu sempre reforço aqui por dentro. Que agora, veja aí. Está nesta forma aí. Você apenas vai deitar ele aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Prontinho. Deitou. Vai ficar beleza. Você vai passar cola aqui. Aqui. E vai deitar ele aí, ó. Para dar continuidade aí, dessa forma. Prontinho, pessoal. Já colei aí. E aqui agora, com o auxílio da sua régua aí, você pode ajudar aí, ó. A dobrar neste momento. Veja aí. Dessa forma aí, ó. Com o auxílio da régua. Para facilitar a dobra. Para não acontecer de estragar a sua peça. E veja aqui, ó. Que foi basicamente o tamanho certinho, ó. Dele pegar até aqui embaixo, ó. Veja aí, ó. Foi o tamanho certinho. Que agora é só passar cola de cá e de lá e terminar aí de fazer a colagem. Prontinho, pessoal. Nossa peça aqui, ó. Está finalizada, como vocês podem observar. Vamos deixar ela aqui agora de lado um pouquinho. E vamos nos concentrar aí nas nossas outras duas peças. Para o próximo passo aqui, pessoal. Eu recortei um retângulo de papelão. Com 8,5 cm de largura. Por 9,5 cm de comprimento. Lembrando-se que as laterais dele aqui, ó. No sentido do comprimento. Eu já fiz aquele processo que nós fizemos nessa peça aqui. Que foi passar cola nas laterais e apertar aí com os dedos. Para fechar aqueles poros do papelão e não ficar amostra. Aqui agora, vou passar cola nas duas partes de trás aí das minhas peças. E vou colar dessa forma aqui, ó. Bem simples. Só passar cola quente aqui. E colar aqui. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Está coladinha a parte de trás. E aqui, ó. Para fazer o teto, eu recortei um pedaço de papelão. Com tamanho de 8,5 cm. E a largura de 6 cm. Lembrando-se que nós cortamos esse sentido aqui, ó. Dessa vez, na largura. Eu disse que iria avisar quando fosse. Na largura, nós cortamos assim, ó. Que ele vai ficar aqui, ó. Mas nós vamos precisar de fazer um pequeno trabalho nele aqui. Veja aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 1 cm, ó. 1 cm aí. Vou marcar 1 cm do outro lado também. Dessa forma aí, ó. E vejam aqui, ó. 8,5 cm. Vou marcar metade de 8,5 cm. Vai dar 4,3 cm, 4,2 cm, aproximadamente. É só você colocar no meio aí, entre o 4 cm e o 4,5 cm. E você marcar o meiozinho aí, ó. Dessa forma. E aqui agora, você vai ligar aí as duas pontas, ó. Para cá e para lá. Dessa forma aí. E desta forma aqui, ó. Ligando as laterais ao meio. Desse jeito aí. Vamos recortar essas orelhinhas. Prontinho. Já recortei as orelhinhas. E o motivo pelo qual eu pedi para cortarem nesse sentido é para facilitar a dobra aqui, ó. O lado contrário aqui, agora nós vamos quebrar a fibra do papelão assim, ó. Veja, ó. Por cerca de 1,5 cm, mais ou menos. Para que nós consigamos fazer essa quina aqui, ó. Veja aí, ó. Esta quina aí, ó. Para ele fazer essa dobra. Aqui, agora, com ele emborcado, nós vamos passar a cola aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Veja aí, ó. Com ele emborcado, vamos passar a cola aí, ó. Isso para dar acabamento na nossa peça. Veja aí, ó. Porque ele vai ficar bonito. E não permita que desemborque na hora que você estiver apertando. Aperte com ele emborcado aí. Veja aí, ó. Para dar acabamento. Veja que saiu um pouquinho de cola quente para fora. Você vem aí, ó. E corta bem rente aí, ó. A cola quente que saiu para fora. As rebarbas. Para ficar um trabalho bem bonito. E veja aí, ó. Veja como ficou aí, ó. Retinho e sem mostrar aquelas aberturas igual aqui do outro lado, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado. Prontinho. Já fiz aí, ó. Dos dois lados. E aqui, agora. Vou primeiramente passar a cola aqui, ó. Nesta parte aqui. Para estar colando as duas peças. E depois nós vamos colar as laterais. Dessa forma aí, ó. Certifique-se aí que vai colar bem direitinho. Já até dá uma emborcada nele para colar no jeito de ficar emborcado. Veja que sempre sai rebarba de cola para fora. É só você passar a unha assim, ó. Que sai, ó. Que você consegue tirar as rebarbas. Prontinho. Aqui agora eu vou apenas passar a cola aqui. E aqui. E vou deitar ela assim, ó. A peça dessa forma. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Como ficou. Prontinho. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com 8,5 cm de comprimento. E 7 cm de largura. Eu cortei esse sentido aqui, ó. Na largura. Veja. A largura foi nesse sentido. Vou marcar aqui, ó. 2,5 cm. Em cima. Vou marcar 2,5 cm. Embaixo também. Eu vou... Riscar aqui, ó. Pra estarmos dobrando. Justamente. Nessa parte, ó. Veja aí, ó. Vamos tentar dobrar exatamente nessa linha. Quando você fazer isso aqui, ó. Tenta endireitar aí, ó. Pra ficar na linha certinha. Tendo feito isso. Você vem aqui e confere. Ver se vai encaixar perfeitamente aqui, ó. Nessa parte, ó. Dessa forma. Que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Passar a cola aqui nas laterais. E apertar pra sumir com essas partes aqui. Igual as que nós fizemos nas outras peças. Prontinho aí, ó. Já fiz aí direitinho. Que agora eu vou apenas colar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vou passar a cola aqui. E aqui. Aqui. E aqui. E apenas estar encaixando minha peça aí, ó. Certinha. Não tem nenhum mistério. Por isso eu não vou nem mostrar o colando. Dessa forma aí, ó. Bom, pessoal. Depois de ter colado aí, ó. Como vocês podem ver. Ficou bem coladinho. Vamos aqui para o capu. Da nossa scan aí. Do nosso caminhãozinho. Aqui eu tenho uma peça de papelão. Com 8,5 cm de largura. Por 9,5 cm de comprimento. Veja aí, ó. O comprimento está nesse sentido aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Marquem do lado. Que você não vai deixar para cima. Para não rabiscar a parte que vai ficar exposta. Aqui eu vou marcar 1 cm de cada lado. Veja aí, ó. Dessa forma. 1 cm de cada lado. Do meu papelão. E vou fazer isso aqui, ó. Ligar as duas pontas. As duas marcações que acabamos de marcar. Dessa forma. E aqui em cima. Ou melhor. E nesta linha eu vou marcar o meio. Metade de 8,5 cm. Vai dar aqui, ó. 4,3 cm. 4,2 cm. É só você pegar a sua régua aí, ó. E fazer um pontinho entre o 4 cm e o 4,5 cm. Dessa forma aí, ó. E aqui agora nós vamos ligar, ó. A marcação aos cantos de cima. É basicamente o contrário do que nós fizemos no teto do nosso caminhãozinho. Dessa forma aí, ó. Daqui para lá. E também de cá para lá. Dessa forma aí. Vou recortar essa parte aqui, ó. Do meio. Essa partinha. Dessa forma aqui, ó. Que vocês estão vendo. Veja aí como ficou, ó. Agora aqui, ó. Nós vamos pegar o lado que nós não recortamos esse Vzinho aí. E vamos agora tirar 1 cm de cada lado. Marcar aqui, ó. 1 cm. Veja aí, ó. 1 cm. E vou ligar aqui a pontinha, ó. Dessa forma aí, ó. Para estar tirando esse 1 cm. Veja aí. Dessa forma. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Marcar 1 cm. E ligar aqui. Dessa forma aí. Dessa forma aí. Agora vou só recortar esses cantinhos. Dessa forma aí. Vejam aí, ó. Agora vou passar a cola aqui, ó. Igual nós fizemos nas outras peças. Preenchendo esses buraquinhos. E apertando. Para tampar todos esses buraquinhos. Prontinho. Já recortei. Passei aí a cola nas laterais. Para tirar o excesso da lateral aí. Aqui agora. Vou pegar minha régua, ó. E observem aqui, ó. Vou tentar dobrar bem aqui, ó. No comecinho, ó. Ó. Dessa forma. Vou dobrar lá. Melhor. Já dobrei do outro lado lá também. Estarei colando agora. Dessa forma aqui, ó. Lembrando que você não vai permitir que encoste. Veja, ó. Você não vai permitir que encoste aqui no comecinho. Veja lá, ó. Deixa um espacinho pequeno aí. Para poder colocar um papelão aí. Que vai ser do para-brisas. Então você não pode encostar lá no comecinho, não. Aqui eu vou passar a cola aqui. E aqui. E apenas vou colar aqui em cima, ó. Dessa forma aí. Vai ficar passando um pedacinho para cá. Mas não tem problema, não. Veja aí, ó. Não vou encostar lá no comecinho. Deixa o espaço do papelão. Prontinho, pessoal. Colei aí. Não deu trabalho nenhum para colar essa parte. Até mesmo porque é reto a peça. E para o próximo passo aqui. Eu recortei aqui, ó. Um pedaço de papelão. Com um comprimento de nove centímetros. Centímetros. Por cinco de largura. E aqui, ó. Vou pegar e fazer o seguinte. Neste papelão. Vou marcar o meio aqui, ó. Ele tem nove centímetros. Então, logicamente, o meio vai ser quatro e meio. Veja aí, ó. Quatro e meio. Vou marcar meio centímetro na lateral aqui, ó. Meio centímetro. E vou fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. Marcar meio centímetro e riscar aqui. Prontinho. Já fiz aqui, ó. Como vocês podem observar. E aqui, você vai marcar o meio na parte de baixo aqui também, ó. Dá uma marcadinha no meio aí. Quatro e meio. E dobra ele bem no meio, certinho. Dobra aí, ó. No meio, certinho. Você vai cortar essas orelhinhas aqui. Para quem não está entendendo. Essa parte aqui, ó. Vai ser a parte que é do para-brisa aqui, ó. Dessa forma aqui, assim, ó. Por isso, nós temos que recortar aí bem direitinho. Aqui, eu já recortei as orelhinhas que nós havíamos marcado. E veja que ele vai encaixar aqui, ó. Desde que você tenha deixado aí o espacinho, ó. Aqui e aqui do lado de cá para encaixar, né. A nossa peça. Perfeitamente, ó. E vai permitir que o para-brisa fique emborcado para frente, ó. E aqui agora, para o próximo passo. Você endireita aí bem certinho a sua peça. Certifique-se que ela está encostada lá, ó. Lá no meio. E vai passar a caneta aqui, ó. Para marcar o pedaço a ser recortado. Prontinho. Veja aí, ó. Vou recortar essa parte. Dessa forma aí. Veja que ficou recortado. Vamos passar cola aí nas laterais, ó. Quando você encaixar a sua peça aqui. Porque dependendo da espessura do seu papelão. Quando ele dobra, ele encolhe mais. Se for um papelão mais grosso. Do que o que eu uso. Pode ser que ele... Ou ele sobre um pedacinho para as laterais aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Pode ser que ele vá sobrar aqui, ó. Um pedacinho. Só demonstrando mais ou menos. Tipo assim, você recorta para dar... Igualar certinho aqui. Mas a minha peça aqui deu corretamente. Veja aí que ela deu perfeitamente. Eu vou passar cola na parte de cima e nas laterais. E apertar toda a minha peça. Igual nós fizemos com as outras peças aqui. Para dar um melhor acabamento. Prontinho, pessoal. Já passei cola aí ao redor dele todo. Exceto na parte de baixo. Que é essa parte que tem a pontinha. E aqui agora. Eu vou passar cola aqui, ó. E apenas vou pegar e encaixar a minha peça aqui, ó. Primeiramente vou fazer ela assim. E depois eu só encosto ela lá, ó. Veja que minha peça está encaixando com perfeição. E por último. Eu vou colar a parte de baixo. Aqui por baixo. Mas aí eu mostro para vocês. Agora eu vou apenas passar cola quente aqui, ó. Em toda a redor dela aqui. E encostar a minha peça. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já está colado. Deu para colar aí perfeitamente. E aqui agora. Você pode encostar aqui, ó. E passar cola aqui por dentro, ó. Nesse excesso que sobrou aí. É bem simples. Não dá trabalho. Prontinho, ó. Passei lá. Você cola segurando aí para frente. Para manter sua peça bem encostada aí, ó. E para o próximo passo aqui agora, pessoal. Depois de ter secado a cola aí. Aqui eu recortei em uma caixa de sabão em pó. Um quadradinho aí, ó. Quadradinho não, pessoal. Retângulo. Um retângulo aí, ó. De 3,5 cm de comprimento. Por 2,5 cm de largura. E vou colocar ele aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Dando uma distância de meio centímetro do capu. Vou colocar ele desta forma aqui, ó. E vou contornar com a minha canetinha preta. Um de cá e um de cá. Deixando o máximo de uma coluna bem fininha no meio. Eu não vou mostrar o fazendo isso porque eu vou precisar de tomar bastante cuidado aqui para não errar e segurar aqui a peça. Prontinho. Já fiz de um lado. Agora eu vou fazer aqui do outro, ó. Da mesma forma. Prontinho, pessoal. Aqui agora eu vou só pintar de preto as duas janelas. Prontinho. Já pintei, como vocês podem ver. Eu deixo essas falhas assim para parecer reflexos de luz. Veja que ficou bem legal aí, ó. O próximo passo aqui agora, nós vamos pegar aqui, ó. A canetinha e marcar, ó. Desta linha aqui, ó. A testa do outro lado aqui. Veja aí, ó. Olha dos dois lados aí, bem olhadinho, ó. E faz uma linha aí, ligando as duas... As duas marcações aí, ó. Desta forma aí, ó. Veja aí, ó. Fez isso aí. Agora nós vamos pegar aqui, ó. A nossa peça aqui que nós havíamos feito. E vamos colar exatamente em cima daquela linha, ó. Veja aqui, ó. Desta forma aí, ó. Você pode colar com o que você quiser. Até cola branca, cola essa parte aqui. Você mede aí um centímetro para cada lado. Para deixar por igual. E só cola em cima dessa linha aí, ó. Desta forma aqui. Prontinho, pessoal. Eu colei com a cola quente mesmo, ó. Veja aí que eu colei bem logo acima daquela linha. E deixei, ó. Um centímetro de lateral para cá. E um centímetro para cá. Pois essa peça aqui é mais larga do que a cabine do caminhão aqui, ó. E veja que já está ficando bem parecido, ó. Observem que sobrou aqui, ó. Menos de meio centímetro aqui para frente. Eu vou passar a régua aqui, ó. Para vocês verem, ó. Vou cortar essa parte que está sobrando. Prontinho, pessoal. E veja como já está ficando bonito, ó. Eu recortei aqui a pontinha. Vamos deixar aqui por enquanto. Pessoal, aqui, ó. Eu recortei um grande pedaço de papelão. Com tamanho de vinte e oito centímetros de comprimento. Ou melhor, vinte e sete. Eu errei aqui. É vinte e sete, ó. De comprimento. Por seis e meio de largura. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar aqui, ó. Dois centímetros para cada lado, ó. Marquei para cá dois centímetros. Vou contar aqui também, ó. Dois centímetros. Vou marcar para cá também, ó. Veja aí. Marquei. De os dois pontos. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho. Já marquei aqui, ó. Dos dois lados, ó. Deixando uma borda de lado aí, ó. De dois centímetros para cada lado. E aqui agora, ó. Eu vou fazer isso aqui com a minha régua. Veja. Vou apoiar aqui no chão. Melhor no piso, né. Na superfície da minha mesa aqui, melhor dizendo. E vou riscar, ó. De um lado para o outro. Dessa forma aí, ó. Vou fazer o mesmo também com a outra marcação dos outros dois centímetros, ó. Da mesma forma aqui. Prontinho. Já fiz aí, ó. Também fiz do lado do contrário aí, ó. E aqui do lado do contrário. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com a minha régua, ó. Vou fixar ela e forçar ela bem em cima. Bem em cima mesmo aqui da... Da onde nós fizemos a risca. Você fixa ela aí, ó. Pode firmar com força mesmo para amassar aí. Para você conseguir dobrar neste local. Eu já amassei aqui. Agora vou tentar virar, ó. Veja aí, ó. Que virou. Agora para isso que você viu nós fazer do lado de cá. Agora aqui, ó. Você vem, ó. E vem apertando, ó. Para que ele fique bem dobradinho para baixo. Para que quando nós formos colar a outra peça, ele não fique resistindo. E voltando para cima, descolando. Para facilitar o seu trabalho. Veja que ele já ficou aí, ó. No mesmo sentido. Vou voltar ao normal aqui, ó. E passar a régua em cima dessa outra linha aqui. E dobrar a outra parte também. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como ficou. E agora você vai fazer mais uma peça como essa. Igualzinha a esta. E veja. E nós teremos essas duas peças aqui. Que vai ser o chassi do nosso carro. Para o próximo passo aqui, ó. Eu recortei. Cinco pecinhas dessa daqui, ó. Que são retângulos. De quatro centímetros de largura. Por quatro e meio de comprimento. Veja aqui, ó. Nós vamos aqui, ó. Marcar aqui, ó. Essa superfície aqui. Aqui tem quatro de largura. Você vai marcar aí, ó. Um centímetro, ó. De cá. E um centímetro de cá. Vai marcar também do outro lado aí, ó. Um centímetro de cá. E um de cá. E vai fazer isso aqui, ó. Dividir aí as peças em três tirinhas. Dividiu aí em três tirinhas. Você vai vir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Dobrar. Dobre a sua peça. E aperte bem aí, ó. Pra que ele fique exatamente no risquinho onde marcamos. Ó. Veja que ficou bem no risquinho. Vou fazer o mesmo do ladinho de cá. E também nas outras quatro pecinhas dessas que eu recortei. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui, ó. Nas cinco peças, ó. E agora nós vamos colar essas pecinhas. O que você vai fazer? Você vai abrir uma dessas abas aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Abre uma delas. Abre da outra também, ó. Deixa só uma pra baixo. E vamos começar a colar as nossas peças aí. Vou pegar aqui, ó. Passar a cola aqui. Pegar uma das minhas pecinhas aí. E vou colar aqui, ó. Dessa forma. Colou aí, ó. Pega a outra peça aí que está dobrada também. Passa aí. E cole no mesmo local. Dessa forma aí, ó. Pra mim está difícil segurar aqui na frente da câmera. E manter a distância lá, ó. Agora eu vou colar uma na ponta de cá também, ó. Pra já segurar a minha peça. Vou passar aqui a cola. Vou pegar uma pecinha. E já colo ela aqui, ó. Mantendo as duas peças com a distância correta. Coloca aí, ó. Bem na pontinha pra ficar um serviço bem feito. Tira as rebarbas da cola aí, ó. Prontinho. Ah, é só guardar a secagem agora. Guardar a secagem aqui. Prontinho. Já secou. Veja aí como ficou. Quando nós formos fechar a peça, é só você dobrar aqui, ó. Mas vamos fixar aqui. Vamos colocar mais uma peça no meio. Você calcula aproximadamente o meio aí. Não precisa ser o meio certinho, não. Dessa forma aí, ó. E pode colocar ela virada pro lado que você quiser aí. Depois é só você... Deixar ela virada pro lado correto na hora de colocar no nosso caminhãozinho. Aqui agora eu vou colar mais uma aqui, ó. Entre uma e outra. E pronto. Prontinho. Já colei todos aí, ó. E aqui agora, pessoal. É só fechar a nossa peça. Você emborca aí bem aí, ó. Pra manter as peças nos locais certinho, ó. Aperta ela aí pra frente. De uma maneira que você consegue... Deixar ela no local certinho aí, ó. E aqui agora, você vai apenas passar a cola aqui, ó. Nas pontas, ó. Que ir aqui. Em todas e fechar a nossa caixinha de uma vez só. Dessa forma aqui assim, ó. Pra formar o chassi do nosso caminhão. Dessa forma aqui, ó. E vai segurar aí, apertando ele assim, ó. Pra manter aí, ó. Veja aí. Eu vou só fazer isso aqui e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal. Veja aí como ficou, ó. E essa peça aqui, ó. Nós vamos colar ela aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Bem no meio certinho aí, ó. Dessa forma aí, ó. Que vocês estão observando. Pra poder colar, pessoal, essa parte. Nós vamos ter que colocar um suporte. Um apoio aqui, ó. Se você quiser, você pode cortar um pedaço de papelão e tampar toda essa parte. Mas fica o seu critério. Eu vou tampar só um pedacinho pra estar colando. Aqui eu recortei um pedaço de papelão de 10,5 cm de comprimento. Por 4 de largura. Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. 1,5 cm a 2 cm. E vou dobrar, ó. Você dobra de acordo com o que for necessário pra ocupar essa dobra aí, ó. Que eu vou colar ele bem aqui. Vou passar cola em todas as laterais dele aqui, ó. Exceto na que ficar aqui pra dentro. Vou passar cola aqui pra afinar as pontas e dar um bom acabamento. Prontinho. Já passei a cola aí. Fechei aqueles buraquinhos, ó. Apertando, né. Igual eu já mostrei aqui várias vezes durante este vídeo mesmo. E aqui, ó. Vou só passar a cola aqui. E colar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Certinho assim, ó. Prontinho. Já colei. Veja aí, ó. E aqui já possibilita. Nós fazemos a colagem aí, ó. Você vai colocar aí, ó. Bem no meio certinho, ó. Dessa forma aqui, ó. Dá uma apertada nesse papelão aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Pra tirar a grossura e espessura dele. Pra conseguir encaixar a sua peça aí com perfeição. Porque senão ele vai ficar mais alto neste ponto aqui, ó. Então você aperta bem aí, ó. Amassando aqui, ó. Pra tirar aquela espessura dele, ó. Que aqui agora já consegue deixar mais certinho, ó. E aqui agora é só você medir. Você vai medir aí pros dois lados. Passar a cola aqui. E aqui. E vai colar a sua peça desta forma aqui, ó. Prontinho, pessoal. Já colei, ó. Veja aí, ó. Dei uma reforçada passando aqui nos cantos também, ó. A cola. E agora vamos aí pros paralamas aqui da frente. E para os paralamas aqui, eu recortei um pedacinho de papelão aqui, ó. Uma tira, melhor dizendo. Com 11 centímetros de comprimento. E 2,5 de largura. Vamos aí quebrar a fibra do papelão. Lembrando-se que eu cortei o comprimento neste sentido aqui, ó. Pra que nós pudéssemos quebrar a fibra do papelão aí, ó. Desse jeito aí, ó. Gominho por gominho. Pra facilitar o trabalho aí. Na hora de colocar ele lá no... Na cavidade que vai servir pra... Pra ficar por cima da roda. Aqui nós vamos pegar aquela parte que era daqui, ó. Veja aqui. Essa parte. Essa parte aqui, ó. Que era da nossa roda, ó. Veja aí. E aqui eu recortei. Veja aí, ó. Um pedacinho de papelão. E fiz aí três marcações. Observem. Uma no 0, uma no 1 e uma no 2,5. Vou furar todas essas marcações. Prontinho. Já furei. Veja aí. Se você tiver palito picolé, você pode fazer aí no palito picolé aí também, ó. Fica bem melhor e você vai poder usar aí. Praticamente pro resto da vida. Aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos a cavidade do pneu. Veja. Você vai colocar aí, ó. Pega uma caneta. Isso daqui tem três buracos. Porque nós vamos usar também pra fazer as rodinhas. Mas pra fazer essa parte aqui, ó. Vai ser apenas um. A caneta no primeiro buraquinho. E a canetinha no último buraquinho. E faz aí, ó. Só rodinha, ó. Dessa forma aí. Veja aí, ó. Aqui eu já fiz, ó. Numa caixa de sabão em pó. Vou riscar aí o meio dela, ó. Lembrando-se que o meio você passa pelo buraquinho onde ficou a caneta. E aqui eu vou medir, ó. Meio centímetro pra cima. E vou fazer mais uma riscagem aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Risquei novamente. E vou dobrar bem nessa segunda parte aqui, ó. Veja que ela ficou maior um pouquinho que a metade. E aqui agora eu vou pegar aquela peça, ó. Veja aí, ó. Vou colocar assim, ó. Dividindo bem. E passar a caneta aí, ó. Ao redor. Mas antes disso, você pega aí um pedacinho de papelão aí que você tiver. E já risca ao redor aí pra fazer outra peça igualzinho a essa. Porque aí pra fazer o paralama vai ser necessário duas peças dessa. Dessa forma aí, ó. Já recorto. Nós vamos precisar de duas. Aqui eu já tenho recortada as duas. E vou pegar aqui, ó. E fazer aquele processo que eu acabei de falar. Colocar minha peça aqui. Contornar. Prontinho. Já contornei. Vejam aí, ó. E agora eu vou fazer aquele processo com a cola. Passando a cola ao redor aí, ó. Ao redor de toda a minha peça. E apertando ela aí, ó. Pra sumir as laterais aí do papelão. Pra que fique uma peça fina. Veja aí, ó. Dessa forma aí. Veja a diferença daqui. Onde nós não apertamos com a cola. Vou fazer isso ao redor de toda a peça. E recortar essa parte de dentro. Lembrando-se que eu recorto com estilete. Porque com a tesoura normalmente você vai amassar todo o seu papelão. Prontinho, pessoal. Já recortei. Veja aí, ó. Aqui agora com aquela peça que nós havíamos quebrado a fibra. Vou apenas, ó. Passar a cola aqui, ó. Dessa forma. E pelo contrário do que nós sempre colamos. Essa peça aqui vai por fora agora, ó. Vai por cima, ó. Normalmente é a peça de papelão à tira que vai por cima. Mas dessa vez essa pecinha que vai por cima, ó. E você vai colocando ela aí bem direitinho, ó. Que é o tamanho exato, ó. Prontinho. Coloquei tudo certinho, ó. Aperta bem. Deixa secar. Tira as rebarbas aí, ó. Pode passar a unha aí que você consegue tirar as rebarbas, ó. Da cola. E aqui agora, nós vamos pegar a outra peça que nós havíamos cortado. E unicamente vamos grudá-la aqui do outro lado. É bem fácil, pois ela já está na posição. É só colar aí, ó. Prontinho. Se ela sobrar algum pedaço para as ladravas, você corta com a tesoura aí. E aguarda secagem agora. E faz a outra peça do outro lado também igual a essa. Prontinho, pessoal. Aqui eu fiz as duas já, ó. Veja aí, ó. As duas peças. E aqui eu recortei um pedaço de papelão. Um quadradinho quase. De seis centímetros por cinco e meio. No sentido do cinco e meio aqui, ó. Veja aí, ó. Foi o que eu recortei nesse daqui, ó. Eu recortei assim no sentido da largura. Vou fazer o mesmo processo. Passar a cola aqui, ó. Aquele mesmo processo que eu fiz ao longo do vídeo. E apertar aí, ó. Para sumir com as laterais do papelão aí, ó. Aquela... Com as aberturas, as frissuras do papelão. Prontinho, pessoal. Já apertei, ó. Os dois lados aqui no sentido do cinco e meio. E vou colar aqui, ó. Dessa forma. Na minha peça. Vou colar aqui, ó. A gente colar aproximadamente no meio. Dessa forma aí. Vou colar a outra peça do lado de cá também. Prontinho. Já está colado. E só mesmo para nós fortalecermos aí a nossa peça, reforçarmos. Aqui eu cortei uma pecinha aqui, ó. De um centímetro e meio por seis. E vou na partezinha aqui, ó. De cima, ó. Vou estar passando a cola aqui, ó. Lembrando que ele tem que pegar apenas em cima do papelão, desse papelão aqui por fora. Para não atrapalhar na hora de nós colarmos lá. E deixa secar aí, ó. Dessa forma. Já secou já? Você tenta dar uma ajeitada para ficar bem centralizado e bem direitinho, ó. Esquadrejado para os dois lados. E aqui agora nós vamos colocar aí no nosso caminhão, ó. Dessa forma aí, ó. Essa parte, essa parte aqui, ó. Vai ficar dentro. Aqui dentro certinho, ó. Veja lá, ó. Não sei se está dando para vocês observarem lá, ó. Mas é isso aí, ó. E essa parte aqui, ó. Vai pegar em cima aí, ó. Praticamente. Da divisa aí do nosso papelão. Prontinho. Aqui agora, pessoal. É bem simples. Você vai só passar a cola aqui, ó. E vai colocar essa peça por cima da outra. Neste formato aí, ó. Prontinho, pessoal. Já colei, ó. Como vocês podem observar aí, ó. Ficou bem coladinho. Aqui agora, pessoal. Recortei aqui um... Praticamente um quadrado de 7 cm de comprimento. Por 6,5 cm de largura. Veja aqui, ó. O comprimento ficou com esse sentido aqui do papelão. Eu vou passar cola nas laterais e também na parte de cima. E apertar tudo. E depois é só colar aqui, ó. Na frente, dessa forma. Prontinho. Já fiz aí as beiradas. E aqui agora eu vou só passar cola aqui, ó. De cima e embaixo. E colar minha peça dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Colar aí, ó. Dessa forma. Prontinho. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. Tá tudo coladinho já. Bom, pessoal. Agora vamos fazer as rodinhas aí. Lembra daquele papelãozinho que nós recortamos aí, ó. Com 3 buraquinhos. Do primeiro ao último. Tem 2,5 cm de distância. E do primeiro ao segundo aqui, 1 cm. Nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu tirar o caminhão aqui. Nós vamos colocar a caneta neste buraquinho aqui, ó. No buraquinho mais distante dos dois aqui, ó. Deixa os dois que é pertinho aqui junto. Vamos colocar aqui, ó. Veja lá. Coloquei. Agora eu vou pegar aqui, ó. Minha canetinha. Vou fazer o primeiro círculo grande. E agora eu vou colocar dentro do outro buraquinho, ó. Lembrando-se que ele é o... Com maior distância do buraquinho que nós colocamos a primeira caneta. E veja aí, ó. Nós vamos precisar aí de fazer... Vamos precisar de fazer 38 pecinhas dessa redonda comum. Dessa daqui, ó. E quando você recortar, vai ficar assim, ó. Aqui eu já recortei, já furei o meio com palito de churrasco. 38 para fazer todas as rodas. E desses aros aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui, ó. São 2, 4, 6... São 12 aros deste daqui. E para formar a primeira rodinha, você vai recortar 5 rodelinhas dessa daqui. E vai colar. Depois de você ter colado 5 rodelinhas dessas comuns, Você vai ter uma peça como essa aí, ó. Depois disso, para fazer a de fora, Você vai pegar 3 dessas rodelinhas, colar elas assim. Vai pegar 2 aros. Veja. Colar aqui por cima, ó. 2 aros como este. E vai colar para ter uma rodinha como essa aqui, ó. E vai precisar de 6 rodinhas como essa. Exatas 6 rodinhas como essa. E como esta daqui, você vai precisar de fazer 4 desta. E 2 rodinhas como essa daqui, ó. Você vai reservá-las para fazer as rodinhas da frente. Veja. Eu vou reservar essas duas. E aqui eu tenho uma daquela que eu fiz primeiro. E tenho mais uma daquela ali. Aqui eu utilizei minha moeda de 10 centavos. E fiz uma rodelinha de papelão e furei no meio. E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar meu palito de churrasco. Aqui por dentro. Vou pegar minha cola instantânea. Você pode fazer com cola quente também. Só tomo cuidado para não colar o palito. E vou colocar, ó. Essa rodelinha, ó. Prontinho. Coloquei. Agora vou passar cola instantânea aqui ao redor da rodelinha pequenininha. E vou pegar a minha outra rodinha. E vou colar aqui, ó. Isso para fazer as rodas de trás. Selecione aí o ângulo que ficar melhor aí, ó. Veja aí, ó. Observe se está rodando bem. Aguarda a secagem. E vai ser necessário você fazer quatro rodinhas como esta. Aqui eu já tenho as outras três prontas. Veja aí, ó. Vou só tirar a minha aqui, ó. E tenho as quatro aqui prontas já, ó. As duas da frente e as quatro do chassi de trás. Nós vamos ter que fazer o paralama traseiro, né. Para poder colocar essas rodinhas. Para o paralama traseiro. Aqui eu recortei duas tirinhas. Veja aí, ó. Duas tirinhas. Com 11 centímetros de comprimento. E três de largura. Nessas tirinhas aqui. Eu vou pegar aquele molde que nós usamos para fazer aí, ó. Essa parte bem aqui, ó. Veja aí, ó. Essa parte aqui. E estarei arredondando as duas. Vou arredondar as duas aqui, ó. Passando a caneta no canto. Tirando os cantos aí, ó. Utilizando esta peça. Veja aí, ó. Desse jeito aí. Veja aí, ó. E vou recortar. Nas duas. Farei isso. Prontinho. Já fiz nas duas aqui. Já recortei também. Vamos novamente pegar aí nossa peça. Vamos fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó. E vamos deixar aí uma borda de meio centímetro. Tanto para cima quanto para os lados. Veja aí como ficou. Vou fazer o mesmo do outro lado. Veja aí como ficou. Vou pegar minha régua aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Deixa cerca de um centímetro aqui para cima. Bem retinho aí, ó. E só risca esse meio, ó. Porque aí nós vamos recortar e descartar toda esta parte, ó. Vou recortar aqui com meu estilete. Prontinho. Já recortei. Agora nós temos duas peças. Uma inteiriça e uma modelada. Aqui eu recortei no papelão. Uma peça de papelão aqui, uma tira. De quatro centímetros de largura. Por quinze e meio de comprimento. Ou melhor, por quinze de comprimento. Como vocês podem observar. Pessoal, é quinze e meio, viu? Não é quinze não. É porque essa reguinha minha aqui só tem quinze centímetros só. Então não tem como ela medir mais. Mas é quinze e meio. Nós vamos estar quebrando a fibra do papelão aí, ó. Dessa forma, ó. Lembrando-se que eu recortei o comprimento neste sentido. Vou quebrar gominho por gominho aí, ó. Cinco centímetros de cá e cinco do outro lado. Após ter quebrado a fibra aí dos dois lados. Veja que vai ficar uma peça neste sentido. Aqui eu vou passar cola em toda essa lateral e apertar também. Prontinho. Já fechei os poros do papelão e dos dois lados. Veja aí, ó. E aqui agora eu vou apenas passar cola e colar aqui, ó. Nesta posição aqui, ó. Fechando a peça, ó. Veja que vai dar o tamanho certinho aí, ó. Dessa forma aí. Já vou passar a cola aqui. Prontinho. Agora é tentar colocar bem certinho aí, ó. Veja aí, ó. Você pode apoiar para facilitar o seu serviço. E aguarda aí alguns segundos até a colagem ficar pronta. Já secou aqui, ó. Veja aí. E aqui agora eu vou passar cola na outra peça. E apenas vou encaixar ela aí, ó. Certinho. Deste modelo aí, ó. Como você já colou a primeira, fica mais fácil de colar a segunda. Para facilitar, você já dá logo uma boa dobrada aqui, ó. Para matar a curva do papelão. Dessa forma aqui, assim, ó. Que aí já vai ficar mais fácil para você conseguir fazer aí, ó. E aí é só você encaixar desta forma aí. Prontinho. Veja aí como ficou. Logicamente, você vai fazer mais uma peça como essa. Aqui eu já tenho a outra peça feita aí também. Aqui vai ser a cobertura das nossas rodas traseiras. Pessoal, para o próximo passo, que antes de colocar os paralamas. Eu estava observando aí. O chassi do nosso caminhão ficou muito grande. Então, eu vou remover 5 centímetros dele aqui, ó. Mas fica a critério de vocês fazerem. E como eu já disse, eu faço junto com vocês aqui. Por isso que às vezes eu erro. E às vezes eu tenho que corrigir aqui, ó. Veja aí, eu vou remover 5 centímetros dele. Veja aqui, ó. Marquei 5 centímetros aqui. Olha aí, 5 aqui e 5 aqui. E vou riscar agora. Veja aí, ó. Vou riscar de todos os lados e recortar. Prontinho, pessoal. Recortei aí, ó. 5 centímetros dele, ó. Como vocês podem observar. Foi 5 centímetros aí certinho. Aqui agora. Eu vou pegar aqui, ó. Cortar esse pedaço aqui do meio. De uma daquelas laterais lá. Pra ficar mais bem feitinho. E vou colar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Pra ficar mais bem feito. Prontinho. Já colei. Veja aí, ó. Ficou bem arrumado. E agora sim, ficou um tamanho legal aí. Pra nós podermos colocar a nossa... Colar aqui, ó. Nossa peça. Que agora, pessoal. Vou apenas pegar aqui, ó. E colar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E deixa aí, ó. Veja aí como você vai colar, ó. Dessa forma aí, ó. Veja aí. Vou colar dos dois lados. Pessoal, observe direitinho, ó. Que ela não vai ficar rente aqui em cima, não. É rente aqui embaixo, ó. É rente aqui embaixo, ó. Veja aqui, ó. Ele tem que ficar um pedacinho passando aqui pra cima, ó. Dessa forma aqui, ó. Prontinho, pessoal. Já colei os dois aí, como vocês podem ver, ó. Observem aí. E aqui agora, eu recortei um palito de churrasco. Com o tamanho de 11,5 cm. Como vocês podem observar aí, ó. 11,5 cm. E um canudo de refrigerante com 6,5 cm. Vou colocar aqui, ó. Na roda dupla. Vou enfiar o palito de churrasco aqui, ó. Até atravessar do outro lado. Coloca o canudo de refrigerante. E coloca a outra rodinha. Deixa aí um pouquinho de espaço pra ela rodar. Você vai fazer o mesmo com a outra. Vai dar um pinguinho de cola aí, ó. Instantânea. Só pra segurar a nossa rodinha. Prontinho. E aqui agora, vamos colar aqui, ó. Veja aí, ó. Vamos colar aqui, ó. Deixando um pouquinho de distância de uma rodinha da outra. E tentando evitar que ela pegue nas laterais do paralama também. Vou colar com cola quente aqui, ó. É só você passar a cola quente aqui. Como eu faço, eu vou pontilhando, né. Por cima. Fica ao seu critério. É só você distribuir bem. E conseguir colocar a rodinha dentro desse espaço aí. Veja aí, ó. Já colei a primeira. E aqui, ó. Se estiver pegando, você aperta, ó. Aperta essas laterais assim, ó. Embora com elas um pouquinho pra fora. Pra evitar da sua rodinha ficar pegando aí, ó. Vai apertando aí pra afinar o papelão. Que às vezes pode ser que fica pegando. E você já vai ganhar um bom espaço aí, já, ó. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. Veja aí que ficou muito bom, ó. E agora vamos colar a rodinha da frente. Pra fazer a rodinha da frente aqui, ó. Uma dica importante. Corta os cantinhos aqui, ó. Pra não pegar na rodinha, ó. Dessa forma aí, ó. Corta de cá. E também corta de lá, ó. Dessa forma aí, ó. Aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com 10 centímetros de comprimento. Veja aí. 10 centímetros de comprimento. E aqui eu recortei um pedaço de canudo de refrigerante. Com 8 centímetros de comprimento. Vou pegar nossas rodinhas da frente, que são uma só. Vou colocar o palitinho de churrasco aqui, ó. Vou colocar o canudo de refrigerante. E novamente, a outra rodinha. Vou dar um pinguinho de cola de cá e de lá. Pra fixar. Prontinho, já colei aqui, ó. Como vocês podem ver. E agora eu vou apenas colar aqui em cima, ó. Dessa forma aqui, ó. Prontinho, pessoal. Já colei, como vocês podem ver aí, ó. E agora, o caminhão já está pronto. Agora só falta nós fazermos os acessórios. Os retrovisores, o para-choque, faróis e tudo mais. Bom, pessoal. Pra fazer o tanque de gasolina aí do nosso caminhão. Aqui, ó. Na latinha. Eu recortei um pedaço de latinha, ó. De 10 centímetros. Por 8,5. Veja que ela está emborcada pro lado de cá. Então, com a minha régua, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Veja, ó. Pra ela emborcar pro outro lado, ó. E veja aí, ó. Ela tá começando a emborcar pro outro lado. Acho que aqui já é o suficiente. Aqui, pessoal. Eu tenho o miolo dessas rodinhas aqui, ó. Veja aí, ó. O miolinho das rodinhas. Eu vou grudar aí de dois em dois. Sobrou vários miolinhos desse. Então, eu vou grudar, ó. De dois em dois, ó. Desse jeito aqui. Vou pegar mais um. Prontinho. Aqui já tenho dois, ó. Vou passar a régua mais um pouco aqui, ó. Bem na curvinha, assim, ó. Devagarzinho pra emborcar a minha latinha. Creio que já seja o suficiente. E aqui, ó. Vou passar um pouco de cola no canto de cá e no outro cantinho. E vou fazer isso aqui, ó. Vou colar essa bolinha bem aqui, ó. Opa. Caiu aqui. Dessa forma aí, ó. Que você vai colar a sua bolinha. Após você ter conseguido colar ela dos dois lados. Só você segurar por uns 30 segundos aí que ela cola. Vou tirar o excesso de cola que eu coloquei muita cola aqui. Isso dificulta a colagem também. Colocar do outro lado aqui, ó. Aguardar por alguns segundos. O essencial é 30 segundos. Mas veja que aqui, ó. Já colou. Veja aí, ó. Tendo feito isso aí, ó. Eu vou passar uma lixinha do lado de dentro aqui, ó. Pra tirar um pouco dessa tintura. Pode ser uma lixa de unha. Se você não tiver dessa lixa de parede. Só pra arranhar um pouco aí, ó. A latinha. E facilitar a colagem dela aí, ó. Só um pouquinho mesmo. Prontinho. Aqui agora eu vou passar a cola, ó. Por cerca aí de meio centímetro. E vou fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó. Vou enrolar, ó. Dá um pouquinho de trabalho aí, ó. Mas com o jeito que você consegue. Principalmente na hora que você estiver terminando aqui, ó. Que você apertar. Ela automaticamente sozinha. Ela praticamente já se enrola. O problema é que eu colei o dedo aqui, ó. Eu vou ter que descolar meu dedo aqui primeiro. Pra conseguir trabalhar. Cuidado pra não cometer essa burrice aí. Prontinho, ó. Vai ficar nessa posição aqui, ó. Você segura aí, ó. Pra colar, ó. Veja, ó. Você vai fazer um tubinho. Coloca aí certinho aí, ó. Os pontinhos aí dentro. Veja aí como ficou. Aguarda a secagem. Prontinho. Veja aí, ó. Ficou o tubinho certinho, ó. Depois de ter colado. E aqui, ó. No pedaço de latinha. Nós vamos colocar aqui assim, ó. E vamos passar a caneta ao redor aqui, ó. Pra fazer uma bolinha do tamanho certinho aqui. E vamos recortar. Duas bolinhas dessa. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já recortei as duas rodelinhas. E vou apenas colar aqui em cima, ó. Com a cola instantânea. Dos dois lados. Prontinho. Veja aí, ó. Aqui, pessoal. Vou pegar qualquer coisa só de suporte. Colocar assim, ó. Só pra me fazer uma listrinha aqui ao redor. De mais ou menos uns dois centímetros de altura, ó. Se você vai rodando a nossa pecinha aí, ó. E faz a listrinha aí, ó. Dessa forma. Aqui eu recortei uma tirinha de oito centímetros. Aproximadamente, ó. Oito centímetros de comprimento. Por um e meio de largura. Vou passar aqui, ó. Pra dar um melhor apoio pra colar lá na nossa pecinha do caminhão. Dessa forma aí, ó. Aguardar a secagem. Prontinho. Aqui eu fiz duas peças. E vou colar aqui, ó. Vou só passar a cola instantânea na peça do papelão. E vou colar ela aqui, ó. Cerca de meio centímetro pra baixo. Dessa peça aqui, ó. Vou colar dos dois lados. Meio centímetro pra trás aqui, ó. Nesse exato lugar aqui, ó. Vocês estão vendo. Dos dois lados. Prontinho, ó. Já colei os dois. E como vocês podem observar. Bom, pessoal. Pro próximo passo aqui. Eu utilizei a moedinha de dez centavos. E recortei seis quadradinhos. Ou melhor, seis rodelinhas como essas. E grudei uma na outra. Veja aí, ó. Três de cá e três de lá. Aqui, eu tenho um pedaço de papelão que mede quatro centímetros de largura. Veja aí. Quatro de largura. Por oito de... Ou melhor, por sete e meio de comprimento. Eu vou quebrar aqui, ó. A fibra dele. Do papelão assim, ó. Prontinho. Já tá quebrada a fibra do papelão. E aqui, agora eu vou pegar as minhas rodelinhas aí, ó. Vou passar... Vou passar a cola aqui, ó. Desta forma. Vou colocar aí minha rodelinha dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. E vou enrolar, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Aproveitar aqui já. Vou colocar a outra aqui. Aproveitar que a cola ainda está... Mole. Veja aí, ó. E aperta bem. Pra formar aí, ó. Esse tubinho aí, ó. Veja aí, ó. Espera a secagem. Prontinho. Já secou aí, como vocês podem ver. Aqui eu recortei um pedaço de latinha. De quatro centímetros de largura. Por oito e meio de comprimento. Vou fazer aquele processo aqui pra... Que ela emborte pro lado que eu quero. Com a peça redonda fica melhor ainda pra fazer, ó. Como vocês podem observar. Vou passar... Cola aqui, ó. Justamente na emenda. E vou pegar a minha peça aqui, ó. E vou colocar aí, ó. Aguardo a secagem aí. E passa novamente a cola aqui, ó. Ou melhor. Passa aqui na pontinha de cá pra ter certeza que ela vai colar. E agora é só fazer isso aqui, ó. E aguardar a secagem. Aguarda a secagem aí pra alguns instantes. Prontinho. Já secou. Vamos fazer aquele mesmo processo de colocar aqui, ó. A pontinha num pedaço aqui. Circular ele. E colar. Vamos colar apenas de um dos lados. Prontinho. Aqui está a peça. Fiz sua outra aqui, ó. Vou riscar ela aqui também em dois lugarzinhos. Igual nós fizemos com essa parte aqui, ó. Na altura de um centímetro pra baixo e um centímetro pra cima. Prontinho. Veja aí, ó. As duas peças. E essas peças estarão sendo grudadas bem aqui, ó. Nesta parte aqui, ó. Desta forma. Vou apenas passar a cola quente aqui. E vou grudar aqui, ó. Dos dois lados. Prontinho. Já grudei, ó. Dos dois lados, como vocês podem observar. O próximo passo aqui, pessoal. Recortei um pedaço de latinha aí, ó. De três centímetros e meio. Quase quatro. De largura. Por nove de comprimento. Vou pegar aqui, ó. Minha caneta. Uma caneta comum. E você vai enrolar aí, ó. Tentar enrolar nessa latinha aí, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas... Com persistência aí você consegue. É mais uma questão de pegar o jeito. Prontinho. Enrolei, ó. Veja que sobrou uma boa lateral, ó. De um centímetro, mais ou menos. Você vai passar a cola aí, ó. Passou a cola. Agora é só você apertar aí, ó. Cuidado pra não colar os dedos. Agora espera secar aí. Após ter secado, vai ficar um tubinho como esse aí, ó. O próximo passo aqui, eu recortei um quadradinho. Veja aí, ó. Quatro e meio de largura. Por cinco de comprimento. No sentido do comprimento aqui, ó. Vou pegar um tubo de cola quente, daqueles mais grossos. E vou fazer o mesmo processo. A mesma coisa. Passar a cola aqui. Segurar e esperar formar um tubinho. Prontinho. Veja aí, ó. Formou um tubinho. Como vocês podem ver. Agora vamos pegar o primeiro tubinho que nós havíamos feito. Vou passar um pouco de cola aqui nele, ó. Cerca de um centímetro, só de um dos lados. E vou colocar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Por dentro do outro. Cerca de um centímetro dele. E prontinho. Tendo feito isso, vou fazer mais uma peça como esta. Aqui eu já tenho outra pecinha dessa pronta. Como vocês podem observar aqui, ó. E essa pecinha nós vamos estar colando aqui, ó. No cantinho de cá. Dessa forma aqui, ó. É simplesmente colar aqui, ó. Veja aí, ó. Você cola dessa forma aqui, ó. Em cima dessa linha. Vou colar dos dois lados. Prontinho. Já colei dos dois lados. O próximo passo aqui, pessoal. Nós vamos fazer a frente aqui do nosso caminhãozinho. Aqui eu recortei um pedaço de latinha de sete centímetros e meio. Por sete. No sentido de sete centímetros e meio aqui, ó. Nós vamos marcar aqui, ó. Dos dois lados. Um centímetro. Um centímetro aqui, ó. Dos dois lados. E na parte de baixo também iremos marcar um centímetro dos dois lados. E agora vamos ligar aí, ó. Fazer uma risca assim, ó. Dessa forma. Desse jeito aí, ó. Agora aqui, ó. Vamos marcar um centímetro. Aqui. E um centímetro na parte de baixo também. Dessa forma aí, ó. O próximo passo aqui agora. Eu vou recortar esses dois quadradinhos que estão sobrando aqui. Prontinho. Veja como ficou aí, ó. Recortado. E aqui eu recortei um pedaço de caixa de sabão em pó. Com o tamanho de quatro centímetros e meio. Por quatro. Vou colocar aqui, ó. Veja aí, ó. Centralizado assim pra cima, ó. Deixando cerca de meio centímetro antes de chegar nesta linha. E vou contornar com a minha canetinha preta. Prontinho. Dessa forma. E aqui agora, aqui no meio, vou fazer vários riscos assim, ó. De cima pra baixo. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como está. E aqui agora, com a minha régua aqui, ó. Eu vou dobrar exatamente em cima das linhas aqui, ó. Pra trás. Veja. Vou dobrar todas essas pecinhas pra trás, em cima dessas linhas. Prontinho. Veja aí, ó. Aqui agora, eu recortei uma tirinha de um centímetro. E vou cortar aqui aproximadamente uns dois centímetros, olha. E vou dobrar aqui ao meio, ó. Dessa forma. E vou colar essa pecinha aqui, ó. Bem no cantinho. Veja, ó. Dessa forma aqui. Vou colar mesmo com a cola instantânea mesmo. Vou aqui espalhar a cola. Vou fazer o mesmo do ladinho de cá. Prontinho. Vejam aí, ó. Já fiz dos dois lados. E essa parte, nós iremos encaixá-la aqui, ó. Pessoal, novamente, eu cometi outro erro aqui. De cálculos. Eu vou ter que desamassar aqui, ó. Onde eu tinha amassado com a minha régua aqui, ó. Nas laterais. Vou desamassar aqui, ó. Vamos ter que cortar aí, ó. Tentar remendar nessa peça. Vamos ter que cortar meio centímetro de cada lado aí. Dessa peça aqui, ó. Porque não encaixou perfeitamente lá. Era oito centímetros e meio. E eu recortei minha peça aqui com sete e meio. E creio que se vocês estão me acompanhando, também fizeram a mesma coisa. Então, eu desamassei aqui. Dessa forma aí, ó. E vou recortar aqui, ó. Em cima da... Da linha aqui, ó. Retirei meio centímetro de cada lado. Se você quiser fazer uma peça totalmente nova. O tamanho é de seis centímetros e meio de largura. Tirar esse pedaço de... Seis centímetros e meio de largura. Por seis de comprimento, de altura. Seis e meio de largura por seis de altura. Vou recortar essa peça aqui de cima também. Realmente estou tentando fazer uma gambiarra aqui. Porque minha latinha já até acabou. E agora aqui, ó. Vou colar dessa forma aqui mesmo. Vou colar aqui por cima, ó. Vai ser o tamanho certinho aqui. Vou colar aqui por cima. Dessa forma. Vou passar a cola instantânea ao redor aqui. E volto pra mostrar pra vocês. Depois de ter colado aí, pessoal. Ficou assim, ó. E vou ter que remendar aqui a parte de cima. Aqui eu recortei uma tirinha. De seis centímetros e meio de comprimento. Veja aí, ó. Seis centímetros e meio. Por um de largura. E vou colar aqui em cima, ó. Dessa forma aqui, ó. E vou colar aqui. Dessa forma. Vou passar a cola instantânea aí. Prontinho. Já colei. E aqui, ó. Eu recortei mais uma tirinha. Veja aqui, ó. Vou medir aqui aproximadamente, ó. Até onde ela vai. É o tamanho que chega aqui. A pontinha aqui, ó. Vou recortar aqui cerca de um centímetro. É o mesmo tamanho da outra. Seis e meio. E veja aqui, ó. No rumo aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pra dentro assim. E tentando encaixar aqui, ó. De uma maneira que ela encaixe perfeitamente, ó. Ó. Veja que já deu certo aqui. Vou só colar ela aqui agora com cola instantânea. Prontinho. Vou fazer o mesmo do outro lado aqui agora também. Prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Coloquei aí dos dois lados. Como vocês podem observar. E a frente do nosso caminhão aí ficou pronta. Espero que esteja dando pra vocês verem bem aí. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Recortei um pedaço de papelão com 11,5 cm e 3,5 cm de largura. Também cortei aqui, ó. Na latinha. Uma latinha com 15 cm. Ou melhor. Essa latinha está com 15 cm. Ela tem que ter 13,5 cm. Eu vou recortar aqui. Prontinho. Agora está certo. É uma tira de 13,5 cm por 3,5 cm de largura. Vou marcar aqui, ó. Um centímetro aqui nela. Na ponta dela assim, ó. Só pra dar uma base de onde eu tenho que colar a minha latinha. Vou dar uma endireitada aqui nela aqui. Prontinho. E veja aí, ó. Essa é a marcação de 1 cm que nós fizemos. Vamos marcar aqui, ó. Eu vou colar aqui. Veja que vou colar aqui a partir da marcação que eu fiz, ó. Deixando a sobra aí de 1 cm. Dessa forma aí, ó. Veja que sobrou. 1 cm para um lado. E 1 cm para o outro lado. Vou dobrar assim, ó. Tente dobrar aí bem certinho. Dessa forma aí. E isso daqui, ó. Vai ser o nosso para-choque. Aqui na frente. Ele vai pegar aqui, ó. Dessa forma. Por isso é importante você colar bem direitinho aí, ó. E aqui agora, pessoal. Com a minha canetinha, eu vou fazer várias bolinhas aqui embaixo. Fazer uma carreira de bolinhas. Dessa forma aí, ó, pessoal. E aqui agora, aqui na frente, ó. Nós vamos colar aqui, ó. Veja aqui, ó. Vou colar nesta posição aqui, ó. Você vai deixar cerca de meio centímetro para cima do chão aqui, ó. Meio centímetro não. 1 cm para cima do chão é o suficiente. Mas cola um pouquinho para baixo da risca aqui, ó. Da parte aqui da frente, dessa linha aqui. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Meu espaço aqui é pequeno, então não está dando para mostrar direito. Creio que dessa forma aqui dão para vocês verem melhor. Aqui, pessoal. Próximo passo. Eu recortei aqui um pedaço de papelão com 7,5 cm de comprimento. E 4 cm de largura. Aqui, ó. Marquei de 2 em 2,5 cm. Veja aí, ó. Fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. No 2,5 e no 5. E vou riscar aí, ó. Só para saber onde é que nós vamos dobrar aí o nosso papelão. Dessa forma aí. Que agora nós vamos fazer dobras exatamente onde nós colocamos a linha. Dessa forma. Vou dobrar do outro lado também. E aqui eu recortei um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm. E vou colar esse quadradinho, ó. De cá. E um de cá com a cola quente. Vou apertar aqui esse quadradinho assim, ó. Para ele virar como se fosse um papelzinho. Para facilitar aqui, ó. Para não ficar feio. Veja aí, ó. Ficar dessa forma. Prontinho, pessoal. Veja aí como ficou, ó. A caixinha. E aqui eu recortei um pedaço de latinha de 4,5 cm por 4 de largura. Vamos colar aqui, ó. Na largura aqui dos 4 cm. Deixa eu só conferir aqui. 4 de largura, isso mesmo. Vou colar aqui, ó. Na frente. Se você puder, corta uns 2 mm mais largo. Para ficar bem certinho aqui. Porque como ficou a parede de papelão aqui. Ficou um pouquinho mais largo. Mas aqui vai dar certo. Vou colar aqui, ó. Bem no comecinho, ó. Dessa forma aí. E aqui agora é só você dobrar aí para trás, ó. E colar o resto aí. Lembrando que vai faltar um pedacinho para chegar lá. Mas é isso mesmo. Que nós vamos ter que colar lá no nosso caminhão. Então tem que deixar esse pedacinho aqui faltando mesmo. Veja aí, ó. Aguarda aí alguns segundos até que a colagem faça efeito. Prontinho. E essa parte aqui nós vamos colá-la. Bem aqui, ó. Dessa forma. Eu vou recortar um quadradinho. E vou colar aqui. E um quadradinho aqui também de latinha. Prontinho, pessoal. Veja aí como ficou a caixinha, ó. Se você conseguir, faz aí mais bonitinho aí, ó. A minha ficou mostrando essas laterais. Ficou feio. Mas na próxima eu capricho mais. Na de lá. Vou passar a cola aqui, ó. E vou colar ela bem aqui, ó. Colar essa parte totalmente para dentro. E colo ela aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Que vocês estão vendo. Aguarda a secagem. Vou fazer a de lá e já colar também. Para fazer o retrovisor, pessoal. Aqui eu... Recortei um pedacinho de papel. Com um centímetro de largura. E dois de comprimento. Vou cortar aqui, assim, ó. Levemente aqui, ó. Os cantinhos dele, assim, ó. Dessa forma. Veja que eu cortei a largura. Nesse sentido aqui, ó. Para dar para enfiar. Um pedacinho de... De arame aí, ó. Aqui eu vou dobrar aqui, ó. Um centímetro e meio. Dele. Do arame. Dessa forma aí, ó. Vou pegar aqui, ó. Para passar a minha cola instantânea. Passar a minha cola instantânea aí, ó. Na minha pecinha. Vou passar nela todinha aqui, ó. Vou pegar um pedaço de latinha. E vou colar, ó. Prontinho. Agora aqui do lado de cá é só eu recortar aí, ó. Dessa forma. Prontinho. Aqui está o retrovisor já. Feitinho aí, ó. Vou pegar o pedaço de arame aqui, ó. Esse pedaço de arame tinha 7 centímetros. Eu dobrei 1,5 dele. E vou colocar aqui, ó. Vou atravessar ele aí de um lado para o outro, ó. Dessa forma aí, ó. Veja que ele atravessou, beleza. O meio aqui, ó. O meio da nossa peça precisa de ficar com 3 centímetros. Então você vai marcar 3 centímetros aí no meio. E vai dobrar o resto. Dobre no mesmo sentido aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. Como ficou. Aqui agora eu vou dar um pinguinho de cola para prender ele no meio. Cola instantânea. Prender ele aí no meio, ó. Dessa forma aí, ó. Aqui eu já fiz outra peça igual. E agora é só nós colarmos lá no nosso caminhão. Você vai colocar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. E veja aí, ó. Fazer um buraquinho aqui, ó. Logo abaixo da janelinha. E um aqui em cima, ó. Deixando sempre retinho. Mas marca o lugar certinho onde vai entrar aqui, ó. Aqui agora eu vou apenas colocar aqui, ó. Dessa forma. Veja aí, ó. Como ficou. E vou dar um pinguinho de cola e fazer do outro lado também. Prontinho. Já coloquei os dois retrovisores aí, ó. Como vocês podem ver. E aqui, pessoal. Para fazer aquele quebra-sol do caminhão. Eu recortei uma tira de papelão de 10 centímetros por 1,5. E dobrei ela no meio. Veja aí, ó. Dessa forma. E estarei colando ela exatamente aqui, ó. Veja, ó. Opa. Passei o dedo aqui, quase descolou. Estarei colando ela desta forma aqui, ó. Nesta forma. Vou colar um meio centímetro aqui, um pouquinho para cima. E pronto. Prontinho. Veja aí, ó. As pontinhas você dá uma leve dobrada. As pontinhas que sobrarem para dentro, ó. É só você dobrar ela aqui para dentro. Desta forma. Pessoal, para o próximo passo aqui, eu recortei um pedaço de papelão de 8 centímetros de largura por 11 centímetros de comprimento. Aqui, ó. Eu vou estar marcando aqui 2 centímetros de cada lado. Veja aí. 2 centímetros de cada lado. E vou ligar aqui, ó. No cantinho de cá, ó. Desta forma aí, ó. Dos dois lados. Desse jeito. Vou recortar essas orelhas. Prontinho. Veja aí, ó. Vou quebrar a fibra dele aqui, ó. Pelo menos nas partes de cá. E depois vou colar bem aqui, ó. Vou colar aqui no meio. E vou colar aqui, ó. Desta forma, ó. Que vocês estão vendo. Eu passei cola aqui, ó, pessoal. Nas laterais. E apertei as pontas. Para sumir com aquela largura. Como nós temos feito ao longo do vídeo todo. E agora eu vou apenas colar aqui no meio, ó. Passar a cola aí. E colar, ó. Desta forma aí. Só para dar um detalhe a mais. Prontinho, pessoal. Já colei. Como vocês podem ver aí. Aqui, pessoal. Eu peguei aqueles miolinhos aí das rodinhas. Peguei dois aqui, ó. E vou colar os dois. E furar o meio. Aqui eu já furei o meio. E aqui eu recortei duas rodinhas aí, ó. Com quatro centímetros. É o mesmo processo para fazer a rodinha. É esse de três aqui. A diferença é que o buraquinho é apenas com dois centímetros de distância. E aí eu fiz duas rodinhas. Vou colar as duas e furar o meio. Prontinho, veja aí, ó. E só para ficar parecendo com aquele engate lá que nós estamos acostumados a ver nos caminhões. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar aqui assim, ó. Prontinho. E aqui agora nós vamos colar desta maneira aqui, ó. Deixando o furinho lá para quando fizermos uma carreta engatarmos nessa parte. Prontinho, veja aí, ó. E aqui agora eu vou apenas colar aqui, ó. No meio, ó. Dando a distância de três centímetros da ponta aqui. Prontinho, pessoal. Já colei aqui, ó. E aqui agora para fazer a antena do caminhão. Eu recortei um pedaço de clips. Eu desamassei ele aí, ó. E recortei um pedacinho com seis centímetros. Veja, com seis centímetros. Vou fazer a pontinha dele aqui, ó. Dessa forma aqui com a cola quente, ó. Vou esperar secar e vou pintar de preto. Prontinho, ó. Já fiz aí, ó, os dois. E aqui agora eu vou colocar ele, ó. Entre o para-lama aqui, ó. Vou colar ele dessa forma aqui, ó. Entre o para-lama. Veja aí, ó. Entre o para-lama e o para-choque. Desse jeito aí, ó. Vou colar ele tanto com cola instantânea ou com cola quente. O que você preferir. Prontinho. Já colei as duas aí, ó. E aqui agora, pessoal. Eu tirei essa parte aqui, ó. Da latinha. Que nós usamos. Duas peças dessas. Vou fazer duas bolinhas aqui na parte de cima aqui, ó. Prontinho. Fiz as duas bolinhas aí, ó. E aqui agora com o alicate eu vou dobrar para baixo, ó. Essa parte aqui, ó. Dobrei. Agora eu vou tentar dobrar mais um pouquinho, ó. Veja aí. Até ficar assim, ó. E vou fazer outro também. E vou grudar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Passar cola quente aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Passar cola quente aqui. E vou colar ele aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou colar aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Os dois farolzinhos, ó. Como vocês podem ver. Tem uma afastada na câmera aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. E é isso aí, pessoal. Nosso caminhão ficou pronto. Você pode decorar da forma que você achar melhor. Colocar calotas. E tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para receber mais experiências incríveis como essa. E até a próxima grande experiência como essa. E até a próxima.